Brasil e China, os dois países mais interessados na mudança política na Argentina, excetando, claro, a própria Argentina, fazem declarações públicas acerca do que pensam sobre a relação entre os dois países e Javier Milley. O Brasil fala, pessoal, o Lula, né, que ele não quer amizades, que ele não tem amigos e que cada um tem que pensar nos seus próprios interesses. E a China fala que é muito bom a Argentina continuar se relacionando com os chineses, senão eles vão se arrepender. Vale lembrar, pessoal, que o Brasil também telefonou para a União Europeia para discutir os últimos detalhes do acordo do Mercosul-União Europeia, que deve acontecer agora, na reunião, na primeira semana de dezembro. Notícias importantes também relacionadas. A Coreia do Norte, que depois de uma visita à Rússia, consegue colocar para jogo o seu primeiro satélite espião, gerando uma série de denúncias gravíssimas do Japão, de Fumil Kishida, e também, pessoal, uma aliança, na verdade, aliança não, mas um cestrafogo, uma pausa humanitária, deve ser estabelecida por declarações do Hamas, do Qatar, do Biden e do próprio Benjamin Netanyahu. O primeiro acordo entre Hamas e Israel está prestes a acontecer. Inclusive, Benjamin Netanyahu tem reunião marcada para hoje, para solucionar essa questão. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre os BRICs, que eu falei para vocês. Estão deixando de ser somente um bloco econômico. Não um bloco econômico, né, mas um bloco que fala sobre questões econômicas. E partindo para ser um bloco que dita as regras do jogo geopolítico e começam a interferir na questão palestina. China convoca uma série de ministros e chefes de governo de países árabes e Rússia, Brasil, Arábia Saudita que foi convidada e África do Sul se pronunciam. E eu diria que não muito bem, não muito apoiando vai Israel. Será que os BRICs, pessoal, vão comprar mais o lado palestina-hamas do conflito? Para finalizar também, falar um pouquinho sobre declarações do Alexei Danilov, que é um cara super importante na Ucrânia, garantindo que nesse momento faltam armas e munições para a Ucrânia e há uma pressão do Ocidente para que se estabeleça um processo de paz com a Rússia. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, arroba prof, underline Ricardo Marcílio. E, pessoal, votem em mim no Prime Bash, hein? Está acabando, últimos dias de votação. Mesmo que você já tenha votado, você pode votar de novo, que eu estou concorrendo na categoria de maior influenciador da educação em 2023, pessoal. Conto muito com o seu voto, com o seu apoio. Vota lá, que eu vou curtir bastante. Belezinha? Então, bora lá para o vídeo, que tem bastante assunto para a gente discutir hoje, né? Como eu disse para vocês na introdução, a Argentina hoje tem os seus maiores parceiros comerciais. era o Brasil até pouco tempo atrás e foi superado pelos chineses. Então, China e Brasil são os dois maiores parceiros comerciais dos argentinos. E o Javier Mele, na sua campanha eleitoral, ele tinha deixado claro que ele não faria negócios com o Brasil e a Argentina, porque era um país que não respeitavam a liberdade e eram considerados países comunistas. só que daí houve uma certa pressão, segundo turno, adotou um discurso mais moderado. Ele deixou claro que, na verdade, não. É que ele, enquanto chefe de Estado, evitará fazer negociações mais fortes com o Brasil e China, porque ele discorda das suas políticas e, mais assim, ele é um defensor, né? Segundo ele aí, do libertarianismo e tudo tal. Então, se duas entidades privadas quiserem fazer negócio, pessoal, a Argentina vai respeitar, sim, livremente que esse acordo seja feito. Na verdade, na verdade, ele já mudou um pouco a sua postura também e falou, galera, que, por exemplo, o BRICS possivelmente não vai entrar, o Mercosul talvez tenha alguma resistência, então, que dificilmente novos acordos. Mas todos os acordos previamente que foram estabilizados, né? Entre a Argentina e China, principalmente. Lembrando que a China hoje é o país que mais investe na Argentina. A Argentina hoje tem uma baita dívida com a FMI. Inclusive, tem financiamento em Yuan para conseguir pagar essa dívida com a FMI em Yuan. Ou seja, uma parceria, sim, super importante. Ele falou que todos os tratados seriam respeitados. E, inclusive, a China deu uma certa pressionada. A China falou hoje, por exemplo, que é muito bom o Javier Milley tomar cuidado para não romper as relações com os chineses porque isso seria péssimo para os argentinos. Mas falou que tudo em alto nível, tá? A China está disposta, sim, a fazer um acordo ou continuar comércio com os argentinos. Como eu falei, tá, pessoal? Dificilmente o Havia Milley candidato vai ser o Havia Milley presidente. Eu duvido que ele rompa relações com os dois maiores parceiros comerciais. E nem só de entidades privadas, entidades públicas. Como que a Argentina vai cortar relações com o Brasil? Cortar relações com a China não faz nem sentido político para respeitar o país. É o que eu sempre falo para vocês, né? Cara, diplomacia ou geopolítica é meio que a arte, assim, né? De fazer... Eu falo hipocrisia, mas não no sentido necessariamente negativo da coisa. Por exemplo, eu dei o exemplo do Paraguai, do Equador, do Uruguai. O Paraguai, por exemplo, o Penha, presidente paraguaio, ele anunciou uma medida de congelamento dos impostos, altamente liberal, investimento no setor industrial, inclusive querendo roubar as indústrias brasileiras, já que o Brasil tem um altíssimo custo do Brasil, porque nosso imposto é elevado, nosso sistema de transporte é péssimo, nossa mão de obra é pouco qualificada. Então o Paraguai quer aproveitar esse custo do Brasil elevado do Brasil para fazer as indústrias brasileiras irem para o Paraguai. Cara, e aí? Não é competitividade com a gente? Vê se o Paraguai está criticando o Brasil, o Paraguai está querendo estabelecer comércio com o Itaipu, quer o mercado consumidor brasileiro, entende? Políticas políticas, diplomacia à parte. E penso eu, tá, que o Javier Milley vai fazer isso, até porque ele tem pouquíssimo apoio no Congresso. Hoje, dos 257 deputados, só 39 são do seu partido, e dos 72 senadores, somente 7 são do seu partido. Claro que pode ter a coalizão com a Patrícia Buriti, com o Maurício Macri e tal, mas mesmo assim, ele vai ter que negociar, inclusive com peronistas, para conseguir aprovar as suas propostas. É fato. Quando o Lula foi perguntado, né, ele estava numa declaração pública ali, depois da formatura de uma turma do Rio Branco, que forma ali diplomatas, e ele deixou bem claro, tá, que ele não tem que gostar de nenhum outro presidente, mas sim sentar na mesa e conversar em busca de acordos. Ele falou que ele até entende, né, que a América do Sul está uma confusão, que não é mais a mesma que foi em 2002, 2004, 2006, em que você tinha uma onda rosa na América do Sul, ou onda vermelha na América do Sul. Todos os governantes de esquerda, exceto a Colômbia, que na época era mais à direita, e hoje é muito mais dividido, claro. Ele entende, mas fala que ele vai sentar a mesa de negociação. Vai lembrar, pessoal, que o Lula, no comecinho do ano, ele falava muito sobre a volta do Nassu, um fortalecimento da esquerda sul-americana, mas Daniel Noboa venceu no Equador, Lacalipou no Uruguai, a gente tem o Penha no Paraguai, agora o Milley na Argentina. Entende? A sua volta do Nassu realmente fracassou, pelo menos até o momento, claro. Outra coisa importante, está ligado a um possível acordo do Mercosul União Europeia. A União Europeia, a partir de alguns eurodeputados, já demonstraram uma certa preocupação com a eleição do Milley, garantindo que ele é um candidato a um presidente que não pensa de maneira multilateral. Então isso preocupa o futuro do acordo. Só que mesmo que não fosse o Milley, que vai assumir, né, pessoal, para o ano que vem aí, eu diria que o Mercosul, ele já tinha que finalizar agora o acordo do Mercosul União Europeia, caso ele seja finalizado. Por quê? O próximo presidente do Mercosul é o Paraguai. E o Penha já analisou, falou que se não rolar o acordo do Mercosul União Europeia enquanto o Brasil for o presidente, ou seja, até o final de 2023, em 2024 o Mercosul procurará novos parceiros, principalmente parceiros asiáticos, não mais parceiros europeus. Então a gente teve telefonemas do Lula com a Ursula von der Leyen, inclusive, né, a gente na próxima semana vai ter a COP28 lá nos Emirados Árabes Unidos. O Lula prometeu se reunir com a Ursula von der Leyen de novo para discutir algumas questões. E mesmo depois da COP28, o Lula tem agenda marcada com a Lafshows na Alemanha, muito possivelmente também, para discutir a questão do acordo Mercosul União Europeia, ou seja, esforços finais. Lembrando que as duas principais pendências estão relacionadas às compras governamentais. O Brasil quer, pessoal, que todas as compras para instituições públicas do Brasil sejam de produtos brasileiros ou do Mercosul e não produtos da União Europeia, enquanto a União Europeia tem uma política protecionista muito forte em relação à sua agricultura. Então acusa o Brasil de se respeitar povos indígenas, povos originários, desmatar a Amazônia, desmatar o Cerrado, o Pantanal e tal, para proteger os seus agricultores locais. E lembrando que a União Europeia tem uma lei que foi aprovada que só permite a importação de alimentos de tudo que tenha sido desmatado antes de dezembro de 2020. Isso inviabiliza a exportação de quase um terço dos produtos brasileiros. Ou seja, é um empecilho. Como vai ser resolvido isso? Galera, falo para vocês que eu estou, inclusive, bastante curioso, tá? Realmente, não sei. Outra notícia importante que mexeu bastante com a geopolítica da Ásia está ligado ao Kim Jong-un, ou seja, à Coreia do Norte, que conseguiu lançar, depois de alguns, dois, fracassos, o seu primeiro satélite espião. Lembrando que o Kim Jong-un fez uma visita na região próxima ali de Vladivostok, na Rússia, ao Putin, e eles não assinaram nenhum tratado oficial. Mas, sabe-se, Galera, que basicamente, o acordo mediado entre os dois garantia que a Rússia, que está com falta de munições, armamentos, pegaria essas munições, esses projéteis, esses armamentos da Coreia do Norte, lembrando que a Coreia do Norte, a gente não tem um inventário propriamente dito, mas estima-se que seja um dos países mais armados do mundo, visto que eles estão em guerra desde 1950, a gente teve um armistício, mas nunca um fim da guerra entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, e, em troca, a Rússia repassaria tecnologia nuclear, não só para fins pacíficos, também para fins bélicos, arma nuclear, e tecnologia de satélite. A Coreia do Norte alega que lançar satélite espião é questão de soberania, visto que os americanos, os japoneses e os sul-coreanos, que inclusive se reuniram em Camp David recentemente, querendo conter o avanço da Coreia do Norte, tem tecnologias para vistoriar as atividades norte-coreanas. Por que a Coreia do Norte não pode ter? Só que, mesmo a Coreia do Norte tendo lançado um aviso pessoal previamente para os japoneses, é fato que o Japão ficou desesperado. Quando teve o lançamento do satélite, o Japão achou que fosse inclusive um míssel, disparou a sirene, depois virou que, na verdade, era, entre aspas, só um satélite espião, e falaram que condenaram as ações da Coreia do Norte, que a Coreia do Norte desrespeita as deliberações da ONU, e que vão fazer mais uma reclamação formal. Guerra, de verdade, o que pode acontecer contra a Coreia do Norte? Duvido que alguma coisa, visto que Rússia e China são membros do Conselho de Segurança Permanente da ONU e vetariam qualquer resolução de ataque, invasão, enfim, contra os norte-coreanos. Outra notícia, pessoal, importante, está ligado a declarações que o Qatar já tinha feito, que o líder do Hamas fez, ou um dos líderes que mora no Qatar também fez, que o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, fez, e até o Benjamin Netanyahu. Estamos cada vez mais próximos de um acordo, um acordo entre Hamas e Israel. claro, pessoal, que não para paz, tá? Eu já falei para vocês que não existe nenhuma outra possibilidade, pelo menos pelo que o Benjamin Netanyahu fala, de estabelecer uma paz na região da faixa de Gaza desde que haja a aniquilação do Hamas. Então, enquanto o Hamas não for aniquilado, não adianta fazer acordo, libertação de reféns, pressão externa. Ele falou, olha, se vocês quiserem, a gente vai desafiar o mundo, mas a gente vai acabar com o Hamas na faixa de Gaza, tá? Então, não é pela possibilidade de paz ou um acordo com o Hamas. Isso não existe. Mas uma pausa, o que eles estão chamando, pessoal, de uma trégua temporária, principalmente, inicialmente, de cinco dias, em que parte dos 240 reféns seriam libertados pelo Hamas e, em troca, Israel libertaria cerca de 300 palestinos que também estão ali presos em Israel, incluindo mulheres e crianças, e permitirem uma pausa de cinco dias e a chegada de ajuda humanitária para Gaza, incluindo combustíveis, alimentos, enfim, insumos, medicamentos que estão faltando na região de Gaza, tá? O próprio Benjamin Netanyahu, ele anunciou, pessoal, que há hoje uma reunião de cúpula com seu governo de coalizão e com a cúpula do exército e que mais notícias importantes vão sair hoje, mas que, segundo ele, está tudo avançando relativamente bem. E, de fato, rolou o acordo, né? Só que não foi uma decisão consensual, alguns ministros um pouco mais extremistas como o Ben Giver e o próprio Ismotrit não aceitaram a deliberação, mas, como foi a maioria, o acordo foi firmado. O Benjamin Netanyahu garantiu que, apesar de ser o melhor a ser feito pelos referentes no momento, isso, em nenhuma instância, garante algum tipo de paz com o Hamas. Depois do cessar fogo, a guerra vai continuar. Ou seja, devemos ter um acordo num futuro próximo. Vale lembrar, pessoal, que muita gente, principalmente o Líbano, está preocupado porque há especulações na própria mídia israelense que essa pausa humanitária serviria para centrar um pouco mais os esforços de Israel a atacar também o Hezbollah, o grupo que atua no sul do Líbano e que, de fato, o conflito vem ficando cada vez mais intenso entre o sul do Líbano e o norte de Israel. Então, há algumas preocupações que essa pausa não seja exatamente uma pausa no conflito, mas sim uma pausa em Gaza até para diminuir a pressão dos agentes internacionais, mas também para tentar destruir o Hezbollah, que sim, é muito mais poderoso que o Hamas. A gente teve, pessoal, também hoje, uma cúpula dos BRICS, inclusive, tá? A Arábia Saudita, que oficialmente ainda não faz parte, mas ela foi convidada para participar, em que os BRICS mostrou que, na verdade, com essa adesão de outros países, como Irã, Etiópia, Arábia Saudita, Argentina, talvez, né? Agora que eu me leio, não sei, mas talvez Argentina, Egito, os BRICS estão deixando de ser somente um grupo econômico para ser um grupo geopolítico. Eu já falei para vocês que os BRICS não são um bloco econômico, porque não há uma livre circulação de mercadorias ou uma preferência alfandegária entre os países membros, mas é um bloco que nasceu discutindo questões econômicas, um conjunto de países emergentes que tinham questões comuns ali, né? De população, de exportação de commodities e por aí vai. Pô, galera, cresceu tanto que hoje China e Rússia estão angariando o movimento de fazer com que os BRICS deixem de falar somente sobre a economia e passa a ser um grupo super importante para falar também de questões geopolíticas internacionais. Até por isso a entrada desses novos membros e vejam, principalmente membros árabes islâmicos, tá? Pois bem, pessoal, nessa cúpula eu diria para vocês que cada um meio que reforçou a posição que já tinha adotado excetuando a África do Sul que foi bastante radical e enfática contra os israelenses. A Rússia, ela falou que ela apoia, lembrando que a Rússia tem uma relação estranha, vamos colocar assim com Israel. Como assim, professor? A Rússia não ataca diretamente Israel e Israel não ataca diretamente os russos. A gente sabe, por exemplo, que na fronteira Israel e Síria você tem ali as colinas do Golã e que Israel inclusive faz constantes ataques à Síria. A Síria que é uma grande aliada da Rússia. Você já viu a Rússia fazendo grandes comentários pejorativos acerca de Israel por conta dos ataques à Síria? Por que não, hein, pessoal? Porque é meio que um acordo entre duas potências ali. A Rússia não mexe com Israel e Israel também não mexe muito com os russos. Esse é o fato, tá? Mas dessa vez a Rússia, ela não que tenha falado mal de Israel, mas falou que condena os dois lados, condena as mortes de civis e culpou principalmente os Estados Unidos, por isso que eu falei, né, cada um jogando com as suas armas, pelo implemento ali daquele conflito, falando que os americanos sempre motivaram o conflito entre palestinos e israelenses que não conseguem viver em paz pelo intervencionismo do Ocidente dos Estados Unidos. O que eu percebo é que a Rússia, ela está tentando junto com os chineses se aproximar dos países árabes para montar uma coalizão, talvez liderada pelos BRICS, em que, claro, China e Rússia serão as grandes lideranças dessa nova ordem mundial. Ao mesmo tempo, pessoal, a gente teve, por exemplo, a China, que ontem já tinha se reunido com uma série de lideranças árabes e islâmicas, Egito, Arábia Saudita, falando que é necessário um cessar-fogo imediato. Inclusive, a China, pessoal, ela propôs uma cúpula pela paz que deveria ter a participação de uma série de entes internacionais para resolver a questão, mas falou, juntamente com a Rússia, que isso só pode acontecer com a formação de um Estado palestino. Quando foi a vez do Brasil falar, o Brasil até que adotou um tom um pouco mais moderado. A gente condenou as atitudes do Hamas, falando que foi, sim, um atentado terror, enfim, que aconteceu contra Israel. A gente, imagina, a Rússia sempre critica os Estados Unidos e o Brasil, o que o Brasil sempre fala? Está vendo? A ONU demorou 40 dias para falar que não poderiam matar crianças. Por quê? Porque a ONU é inoperante. Isso só mostra como precisamos de uma reforma no Conselho de Segurança Permanente da ONU. Deixou bem claro também que o conflito não é de agora e que ele parte da opressão e da falta de uma moradia segura para os palestinos. Ou seja, também fala sobre a solução de dois Estados. Além disso, o pessoal criticou também bastante a postura dos colonos judeus. Eu falei para vocês no vídeo de ontem e no vídeo de anteontem. Até o Biden está ameaçando sancionar os colonos judeus que praticam violência contra os palestinos na Cisjordânia, nos assentamentos judeus da Cisjordânia. O Brasil criticou essa medida falando que isso inviabiliza um processo de paz. Quando a gente teve a África do Sul, aí pegou mais pesado. Sirio Ramaphosa, ele deixou bem claro que Israel está cometendo crimes de guerra, que Israel precisa ser condenado pelas cortes internacionais e até o Parlamento Sul-Africano votou hoje o corte das relações diplomáticas entre a África do Sul e Israel. Ou seja, a África do Sul foi o país mais enfático contra os israelenses. Mas quando você pega, por exemplo, a declaração conjunta dos BRICS, a gente teve um pedido de investigações independentes e extremamente transparentes para saber quais foram os países e as instituições que cometeram crimes de guerra. Inclusive deixando uma certa alfinetadinha, vamos colocar assim, nos israelenses, falando que, na verdade, deslocamento forçado de população é um crime de guerra segundo as convenções de Genebra e Israel, que estaria tirando ali os palestinos da faixa de Gaza, a gente fala hoje, pessoal, aproximadamente, 1,7 milhões de deslocados e, segundo, a própria mídia israelense, o plano inicial era fazer com que os palestinos saíssem da faixa de Gaza para a criação de uma zona tampão e eles mudassem até o Egito. Muita gente cogita, galera, que isso tem relação com a própria reserva de gás natural e a possibilidade da criação de um canal alternativo ao canal de Suez. Seria uma questão geopolítica econômica também tirar os palestinos de Gaza. A gente pode analisar isso num futuro próximo, no outro vídeo que eu falo aqui para vocês, se é verdade ou não a conjectura que está da geopolítica internacional. Mas falou também, pessoal, que pode ser um crime de guerra e pediu investigações. A Arábia Saudita, que não faz parte dos BRICS, mas estava convidada, pediu um bloqueio em relação a israelenses, impedindo a venda de alguns ativos, principalmente ativos relacionados a armas. Ou seja, pessoal, os BRICS, se eu tivesse que falar assim, tentou estabelecer um meio termo e ser uma via alternativa aos Estados Unidos para solucionar a questão palestina. Mas quem sofreu mais críticas? Israel. Até porque, por Israel, quando você iguala falando que os dois precisam ser investigados, você está colocando um grupo terror pela comunidade internacional, não pela ONU, mas pela maior parte dos países, está igualando a Israel. Israel não aceita esse tipo de declaração. E para finalizar, pessoal, a gente teve também, hoje, o Alexei Danilov, que é o secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, falando que, hoje, de fato, o conflito com Israel fez com que os países deixassem de ajudar tanto assim a Ucrânia, então há uma dificuldade de estoques, de munições e de armamentos, e que há uma pressão de uma série de países ocidentais que não veem mais uma chance de vitória na Ucrânia e exigem que a Ucrânia faça uma espécie de política de diálogo de paz com a Rússia. Agora, se isso vai acontecer ou não, eu acho, a gente teve visita hoje da Alemanha à Ucrânia, uma promessa do Biden que, para 2024, mais de 30 bilhões de dólares são destinados à Ucrânia, então acho que é muito mais uma pressão dos ucranianos para que os países ocidentais, que estão um pouco mais reticentes com a situação, achando que a Ucrânia está envolta em corrupção, dificuldade de ter avanços, consiga mais recursos. Será que vai conseguir convencer todos os líderes ocidentais? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.